Alô amigos do Ponta por a Informa, aquele abraço, estamos de volta aqui ao vivo com as informações pra você. O que a gente pede sempre pra você no começo das nossas informações? Que você que nos segue no Facebook, no Instagram, quero agradecer. No Instagram passamos de 16 mil seguidores, né? Quero agradecer pra você também entrar no YouTube. Nós temos um canal no YouTube, estamos com mais de 1.200 seguidores no nosso canal e queremos aumentar. Mas pra que isso aumente, nós pedimos aí que você do Instagram e você do Facebook entre no YouTube e se inscreva no nosso canal, tá? Ajude a gente a chegar a 2.000. A nossa meta esse ano é chegar a 2.000 seguidores no nosso canal. Só vamos conseguir se você nos ajudar, tá bom? De volta! Você tá vendo aí, ó? Os caras falaram assim, ó, tinha um prato. Você pintou o cabelo? Eu falei, pintei o cabelo. O cara falou, mas você esqueceu de pintar a barba? Eu falei, esqueci de pintar. Acabou a tinta, né? E nós estamos aqui na Magras. Ah, Magras voltou! É isso mesmo, galera. Depois do período de quarentena, a Magras está de volta e nós estamos com a Patrícia aqui da Magras e ela vai falar pra gente aí esse retorno da Magras aí após a quarentena. E aí, Patrícia, tudo bem com você? Tudo bem, tchau. Estamos aqui de volta, né? Depois desse período aí de quarentena, estamos aqui agora. De acordo com as orientações, né? Todas as recomendações necessárias pra garantir a saúde dos nossos clientes. Então, nós estamos atendendo agora das nove às dezesseis, nesse horário especial, né? Seguindo todas as normas de orientação pra garantir a sua saúde. A gente sempre comenta que beleza, as mulheres correm atrás, beleza e estética e se mantém em forma, as mulheres correm atrás. E a Magra oferece toda essa situação aí, né? Como é que está aí o atendimento aos clientes, aí as suas clientes, tanto as mulheres como também os homens que queiram vir visitar a Magras? Sim, nós atendemos, né? Todo o público, homens, mulheres, né? Adultos, as adolescentes, temos de tudo. Então, assim, tia, nós estamos atendendo tanto a parte nutricional, né? Porque aqui na Magras a gente tem um atendimento, tem uma equipe de nutricionistas e temos também fisioterapeuta, biomédica e esteticista na clínica. Essa parte nutricional é onde a gente vai cuidar da saúde das pessoas, né? Com uma alimentação exclusiva que nós temos aqui, é um programa alimentar exclusivo da Magras. Então, hoje a Magras também, pra quem não sabe, é a maior rede de emagrecimento saudável da América Latina. E fora emagrecimento, temos várias especialidades, né? Tanto tratamentos estéticos, né? De celulite, estria, flacidez, gordura localizada, os tratamentos faciais, as massagens, aplicação de microvasos. Então, temos várias especialidades. As nutricionistas cuidam aí da alimentação, né? E pra ajudar também na imunidade das pessoas, que esse é o momento que a gente tem que buscar melhorar a nossa saúde, a imunidade. E as meninas da Estéticas cuidam aí pra deixar a gente com um corpo mais bonito. Aquele corpo que a gente deseja, que a gente olha no espelho e fala, é assim que eu quero me ver, né? Então, autoestima é tudo também. Então, quero contar também pra vocês que como a gente teve que interromper nosso tratamento no mês de março e a gente estava com um plano especial, nós vamos manter agora em abril pra que você adquira um tratamento com um valor acessível. Então, a Magras está presenteando vocês somente agora, nesse mês de abril, com até metade do seu tratamento de presente. Então, a Magras se encarrega da metade do seu tratamento. Isso é válido pra todas as pessoas que entrarem em contato no nosso WhatsApp, tá? Agora, nessa primeira quinzena de abril. Então, pra quem não tem também, nosso WhatsApp é o 679-8417-1300. Então, você garante aí o seu tratamento com esse bônus super especial pra você não ficar de fora dessa, né? Você falou do período de quarentena, nós sabemos que aqui, a comunidade de Pedro Rã Cabaleiro, você tem uma grande clientela lá, né? E esse negócio de não poder estar atravessando a fronteira, e como é que vocês estão fazendo com seus clientes ali em Pedro Rã? Certo. Nós também, muito válido isso, Tião. Nós também estamos atendendo Home Care. Então, pra você que ainda não pode vir aqui nos visitar ou fazer o seu tratamento, nós temos esse tratamento. A Magras vai até a sua casa. Então, através das nossas redes sociais e do nosso WhatsApp, a nutricionista faz uma consulta e faz todo o atendimento por videoconferência, tá? A gente passa todo o material disponível de como você deve seguir esse tratamento em casa. E você vai ter todo o suporte. Esse tratamento, você pode fazer ele 100% online, tá? De acordo com as orientações das nossas profissionais. E quando você tiver já tudo ok pra vir até aqui, nos visitar, você também pode dar sequência por aqui. E todo esse investimento que você fez para o tratamento da sua casa é revertido aqui pra você fazer em casa também. Ou você pode optar simplesmente por fazer o tratamento todo Home Care. Nós temos todas essas opções pra atender todo o nosso público, Brasil e Paraguai. Agora, eu tava conversando com as meninas aqui, fazendo o meu tratamento aqui. A gente percebe que vocês estão mantendo aí toda a segurança possível aí, fazendo toda a prevenção possível aí com relação a essa situação que nós estamos vivendo, né? Sim, com certeza, Tião. A gente tá aqui com o uso das máscaras. Tirei um pouquinho pra falar pra melhorar a voz. Mas estamos com o uso de máscara, cabelo preso, tem álcool em gel. E estamos trabalhando aí, as meninas da limpeza fazem toda a desinfecção, toda a limpeza, pra garantir esse ambiente limpo, né? Pra não ter risco nenhum, tá? E estamos atendendo nesse horário especial. E também nós trabalhamos com alimentos, né? Os produtos que já vêm embalados da Magras, que vêm direto do nosso laboratório de alimentos, que ajudam aí a você garantir a sua saúde. Que também estamos fazendo entrega a domicílio, tá? Então, todos vocês que quiserem adquirir qualquer alimento, entrem em contato no nosso WhatsApp, que a gente leva até a sua casa também. Com pagamento de dinheiro, cartão, todas as formas de pagamento facilitada. É, eu vi ali, você falou em alimento, eu vi que tem um freezer cheio ali, né? As suas clientes aqui, quais são os produtos que você tá oferecendo ali? Então, gente, fora os alimentos secos que vêm pão sueco, nós temos biscoitos, doces, chocolates, biohit, que é um iogurte, um fermento lácteo, né? Pra preparação do iogurte, que ele também ajuda muito na imunidade. Nós temos os congelados. Os congelados vêm pizza, vem lasanha, macarrão, vem cookies, todos os alimentos doces, as sobremesas, né? Muita coisa que é lançamento, é novidade da Magras, que vai direto pro seu micro-ondas e está prontinho pra sua refeição. Praticidade e saúde ao mesmo tempo. Legal, Patrícia. Quero agradecer, avisar o pessoal que a Magras já está atendendo novamente, até pra você convidar aí o pessoal pra vir pra cá. Sim. Então, pessoal, convido todos vocês, tá? Pra virem aqui. Nós já estamos atendendo de acordo com o agendamento. Então, pra facilitar você que quer vir aqui, você pode já deixar o seu horário reservado, né? A clínica fica na Rua Guia Lopes, número 26, bem ao lado do Hotel Barcelona. E o nosso telefone é o 679-8417-1300. Aguardo todos vocês. Muito bem, galera. Tá aí, então. Foi o nosso bate-papo aqui com a Patrícia aqui da Magras. A Magras já está esperando você aqui. O pessoal está atendendo você aí, falei? Então, mais uma vez, reforçamos o convite aí. Você que nos segue no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube. Nós estamos também no YouTube, no canal Ponta Por Informa. Estamos no Instagram e agradecer as pessoas. Estamos com a promoção sensacional no Instagram. Siga a gente lá, curta, compartilhe as nossas postagens. Falou? Um grande abraço. Valeu!